It's all dead! Voltamos com o Tikanami, como jogar de Fiddlesticks. Cara, a gente assistiu um vídeo de como jogar do Fiddlesticks e um vídeo de como jogar do Nocturne, né? Que é o outro boneco que vai vir aqui pro Rift. Só que nenhum deles fala as habilidades, o cara só joga e tal e fica muito difícil, né? Então, voltamos aqui no Tikanami. Esse vídeo é antigo, tá? Se vocês darem uma olhada aqui, ó, tô no canal do O.P., deixa o like. Não esquece de deixar o like lá no Tikanami, que ele salva a gente. Tem dois anos esse vídeo. Eu não sei se o Fiddlesticks mudou alguma coisa, cara. Se a gente vai ter que descobrir durante o vídeo aqui. E nem sei se eu vou descobrir. Vai ser meio que comparando com o vídeo que eu assisti, né? Não sei as habilidades dele exatamente. Mas eu dei uma olhada aqui, por exemplo, o Kins, né? Que vocês falaram que foi assistir. Tá aqui separado até um videozinho dele aqui. Também do Mylon tem um videozinho aqui falando que os propelos começaram a jogar de Fiddlesticks, tá? Pra gente dar uma olhada também depois. Mas, por enquanto, eu quero aprender as habilidades do Fiddlesticks. Então, por isso que eu trouxe esse vídeo do Tikanami aqui pra gente dar uma olhada aqui no que ele tá falando. Então, bora assistir. Bora ver se é o Fiddlesticks antigo. Se era, a gente compara com o Fiddlesticks novo. Vê qual que a gente acha melhor. Então, vem comigo. Eu sou o Zerg. Seja bem-vindo na evolução. Mas não tem ideia de por onde começar. Então, assista esse vídeo até o final que eu, o Tikanami, irei te ensinar. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Tikanami, mas você pode me chamar só de Tika. Ô, Tika, você salva, viu? Você salva, viu, meu filho? Que os como jogar sem sensação. Temos, 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 temos. Ó, temos essas três. Não temos essa de quatro aqui. Essa de quatro é sacanagem. Daí. Não tem colheita aqui mesmo. Então, é eletricitar a melhor pessoa. O Predador torna seus ganks melhores. E a colheita... Predador. Essa aqui eu nunca nem tinha ouvido falar, pra te falar a verdade. Tá, já pegamos as runas. Vamos pro Feitiços. É porque no mid, o Milo tá jogando lá, ele deve fazer de outro jeito. Agora, como que ele joga no mid, a gente vê lá no mid 2. Na hora de várias habilidades, eu recomendo que você open os níveis 1, 2, 3 e 4, respectivamente, W e W. Começar pelo W, E, depois W, depois Q. Olha, você não ouviu o Q no level 3. Que legal. Isso porque o par seu W duas vezes será muito melhor para te ajudar a matar todos os monstros da selva. Então, brigar aqui no Scamish deve ser horrível, tá? Depois o Q e, por fim, o E. O Panda Ult nos níveis 6, 11 e 16. E agora vamos para as habilidades do Kido Sticks. Começando com a passiva dele, que já aviso, é bem grande. Ao jogar de Kido Sticks, você permanentemente possui uma guardia especial sua. A que você coloca ao apertar o 4 no teclado. Ao apertar com o 4, você irá colocar um espantalho, que é como uma cópia de você. Que se mostra para inimigos, como se fosse idêntica a você. Aí, ó. Então, pera aí. A habilidade é a mesma, já sabíamos isso. O espantalho ficará parado onde está, te dando visão do local e não se movendo. Como uma guardia mesmo. Quando o campeão inimigo se aproxima de um espantalho, tendo visão dele, o espantalho irá fazer uma falsa ação. Podendo só sair correndo, usar o flash, correr em direção ao campeão inimigo, usar o Kido. Ah, será que isso continua? Que absurdo, hein? Que absurdo. Ou fingir estar canalizando a ult. Você pode escolher a direção para a qual o espantalho irá ir ao colocá-lo e puxar o mouse na direção que quer que ele vá. Mas, infelizmente, não dá para escolher qual das ações deseja que ele faça. Após a ação, o espantalho some. Quando você está no nível 6 ou acima dele, ao colocar um espantalho, ele também te dará visão de alvos invisíveis ao redor dele. Igual a guardia de controle por 6 segundos. Agora, o motivo dos espantalhos serem incríveis é que você pode muito bem ser qualquer um deles para os inimigos. Pois, quando você ficar parado por um segundo e meio, você ficará idêntico ao espantalho falso. Podendo se passar por um para os inimigos sem que seja possível distinguir. Então, resumindo, você possui uma guardia especial que se passa por você. No nível 6, ela também serve como guardia de controle. Aí, eu já estou achando que isso mudou, cara. Que esse espantalho não faz ação mais. Porque eu não lembro disso na gameplay, sacou? E você pode fingir ser uma dessas wards ao ficar parado por um tempinho. Ah, e não. Mas eu vou precisar de vocês aí do comentário para me falar se mudou ou não mudou. Para a gente ficar sabendo. Então, se você está assistindo esse vídeo, já vai nos comentários também que a galera vai salvar. Se o espantalho usar o Q como uma ação falsa, ele não causará nenhum efeito. O Q do Fido Sticks possui tanto uma passiva quanto um ativo. A passiva é que enquanto fora de combate, por 2.5 segundos, e fora de visão do time inimigo, ou ao estar fingindo ser um espantalho, a sua próxima habilidade que causa dano irá assustá-los. Fazendo com que os inimigos fujam de você por um... Ah, isso tem ainda, isso tem ainda. ...a 2 segundos. Sem poderem controlar os personagens enquanto fogem. E isso é contra todos os inimigos. Monstros, campeões, minions. Se eles não tiverem visão de você antes do momento que você lhes causa dano, você vai assustá-los. Cada alvo atingido por isso ficará com um tempo de recarga próprio, durante o qual ele não pode ser assustado de novo. Agora, o ativo do Q, que só pode ser usado em inimigos, é que ao apertar com o Q em cima de 1, você irá assustá-lo, fazendo com que ele fuja de você e ir causando dano a ele, que é maior com base na vida atual do alvo. Então, quanto mais vida ele tiver, mais dano você causa. Caso esse alvo esteja sob o tempo de recarga da passiva, ele receberá o dobro de dano. Ah, e inimigos assustados recebem lentidão. Ao apertar o W de field sticks, você irá se ligar a todos os inimigos próximos dentro do alcance do W, canalizando por até 2 segundos. Essa ligação faz com que você sugue a vida dos inimigos, o que causa dano a eles e cura você. Sendo que no caso de 2 segundos, ao retirar a ligação, você irá causar ainda mais dano... É em área? Tô achando que mudou também, tá? Eu não lembro de ser em área, hein, guys? Essa parada de sugar em área, será que é? Por mais que aí também não limpava a jungle, né? Então deve ser em área. Será? Não lembro, velho. Todos eles, também te curando pelo dano causado. Agora algumas observações. Você só pode usar essa habilidade se tiver no mínimo um inimigo dentro do alcance. E, caso você não interrompa a habilidade ao apertar para andar ou usar outras habilidades, indo até o final dela, o tempo de recarga será diminuído em 60%. Ao apertar o W de field sticks, você irá dar uma foçada no lugar em que seu mouse estava, causando dano e lentidão a inimigos dentro dessa área. Inimigos do centro dela também são silenciados por 1.25 segundos. Isso é assim. Ou seja, proibidos de usar habilidades por essa duração. Por fim, a ultimate do field sticks, sua habilidade mais famosa e, por acaso, uma das mais simples. E a passiva dele, eu acho que todas as habilidades agora, pelo que eu entendi, por exemplo, se você estiver no mato, flechar com um web, que se silencia, também vai dar fia, tá? Isso. Ao apertar o W de field sticks, você irá canalizar por 1 segundo e meio enquanto se prepara para usar a ult. Então, depois dos 1.5 segundos, você se teleporta para o ponto que seu mouse estava, criando uma tempestade de corvos ao seu redor, que causa uma enorme quantidade de dano a inimigos dentro dessa área a cada 0.25 segundos. Sendo que a ult fica ligada por até 5 segundos. Ela é porta mesmo, tá? Cara, eu gostei muito mais do field do que do nocturne. Muito mais. Pode me cuidar ao usar a ult, pois se algum inimigo te der uma contura de grupo que te impeça de usar habilidades ou se mover enquanto você prepara a ult, naqueles 1.5 segundos, você vai perder ela. Use ela ao estar fora da visão inimiga ou após eles já terem usado essas habilidades. Bem, e agora vamos aos itens. Você viu que deu o Fear ali? Será que ele só não comentou da passiva do Fear? De field sticks, no começo do jogo, eu recomendo que você compre uma lâmina álgida e uma poção com refil. Na sua primeira volta base, se você tiver 1.050 ou mais de ouro, pegue o alternador Hextech e, se possível, uma bota e uma marde de controle. Mas caso você tenha algo entre 850 e 1.000 de ouro, compre a varinha explosiva e, se possível, uma marde. Então, você deve fechar primeiro o proto-cinturão Hextech, caso o time inimigo tenha 2 ou mais campeões tanques barra Bruisers, ou seja, aqueles que têm bastante vida máxima, e o colhedor noturno. Temos o Hextech aqui, mas não é o do jeito dele, né? Se o time inimigo tiver 1 ou nenhum campeão. Esse aí nós não temos. Também comprando os sapatos do feiticeiro e a ampulheta de zonhas. A sapato do feiticeiro agora nós vamos ter, boa! Esses 3 itens juntos já vão deixar suas emboscadas extremamente fortes. A partir de agora, você deve fechar itens com base na situação do jogo. Se você estiver matando muito e morrendo pouco, compre o ladrão de almas de Mejai. Podendo comprar o Lacri Negro mais cedo na partida. Não puxa a rabadon no Fiddle? Uma segunda ou terceira volta à base, se você já estiver indo bem na partida. Com 2 ou 4 kills e nenhuma morte. Se estiver tendo problemas com campeões se curando muito, pegue o Morello no Mejoon. Se estiver com dificuldade para matar tanques inimigos, por eles terem comprado muitos itens que dão resistência mágica, compre o Cajado do Vazio. Mas se eles não tiverem pego em resistência mágica e apenas tenham vida demais para você conseguir matar, feche o Abraço Demonio. É, cara, não tem muitos itens no Fiddle aqui no Odd Rift não, hein? Nós vamos ter que ir fazendo uma build nova para ele aqui. Podendo comprar ambos os itens, caso a coisa estiver bem feia mesmo. Caso o time inimigo tenha 3 ou mais campeões se curando, pegue o Abraço da Banshee. E se não estiver tendo problema algum na partida, pegue o Capuz da Morte de Rabadon. É, aqui vai ser com problema ou sem problema, você vai fazer com que você seja Rabadon. Porque não tem muitas opções. E agora, vamos aos counters de Fiddle Sticks. Entre eles, o Amomu, o Nocturne, o Skarner, o Warwick. Nossa, o Amomu deve acabar... qualquer stun deve acabar com o Fiddle, né? Assim, Joane, que conseguem te impedir de fazer um pentakill no segundo em que você ulta, caso não tome cuidado com as habilidades de controle de grupo deles. Para contar quais campeões ele é forte contra, aqui vai uma pequena lista. Hengar, Kindred, Jax, Gragas, Graves e Kha'Zix. E agora, 10 dicas para quando você estiver jogando... Gragas... não, o Gragas também, né, ele falou, mas Jax também que estuda ele, né, velho? Fiddle Sticks. Começando com a dica número 1. Quanto a rotas na Jungle, de Fiddle Sticks, eu recomendo que você sempre comece pelo Red, para poder aproveitar melhor o tempo ativo do seu Blue. Por pegar o mais... Ixi, Maria, o Daniels... o Daniels mandou a gente começar... era o Daniels, né, que nós assistimos, mandou começar pelos Lobo ou pelos Negócios, né? ...estarde no jogo. Então, o que você deve fazer é, primeiro de tudo, colocar uma Ward nesse matinho do Hill, podendo ser ou no Hill Loblu ou do Red, isso para saber caso o jungle inimigo tente te invadir, já que você é fraco no começo do jogo. Então, você deve dar um hit no Red, um hit nas galinhas, e parar mais ou menos por aqui, onde você ficará usando seu W e atacando o Red até que todos estejam mortos. É, isso dá pra fazer, mas ele falou que é bem difícil agora. No Idrift dá pra... Eita! No Idrift dá pra fazer ainda. Depois disso, você já vai para os Lobos, onde é bom você já iniciar dando o E, enquanto fora da visão deles. Aí, é só repetir o W e hits até que morram. Então, indo pro Blue e Sapo, onde você faz o mesmo que com o Red e as galinhas. Bate no Blue, bate no Sapo, para no meio... Esse eu sei que dá pra fazer ainda com o Morgana, por exemplo, e a Mumu, só que é muito difícil, tá? É... Então... Não sei se com o Fidon vai ser fácil. Mas o Fidon é range, né? O que facilita bastante. Você quebra o escudo dele ao entrar no arbusto e usar o E nele. Daí, você deve ir pra base e matar as pedras e o outro aronguejo, ou gankar lanes em que os inimigos estão muito avançados. Sendo melhor que você pegue o nível 6 antes de gankar, já que a sua ult os torna umas 10 vezes melhores. Caraca, aqui a gente vai pegar o ult rapidão, né? Vai ficar mó forte. Dica número 2. Como dito na parte dos lobos, é sempre bom você usar o seu E nos monstros antes de entrar na visão deles, para ativar o efeito da sua passiva. Sempre faça isso quando ou está com o efeito do Blue, ou prestes a pegá-lo. Dica número 3. Nunca interrompa o seu W ao fazer os monstros. Nunca. Dica número 4. Na hora de colocar seus espantalhos, coloque-os virado para trás, caso estejam em um lugar isolado, para passar a impressão para o inimigo que realmente, se fosse você pego sozinho, você fugiria. Mas se você estiver naquela tensão de ocorrer uma luta de equipe por um barão ou um dragão... Pô, isso parece ser muito bom, só que eu tô achando que não tem mais, porque o cara nem comentou disso lá, o Dennis nem comentou disso, cara. Isso aqui é muito absurdo esse trem fazer a ação. Com todo mundo junto no mesmo lugar, coloque o espantalho em direção aos inimigos. Para aumentar as chances dele fazer a ação falsa de fingir estar preparando a ult, que pode levar os inimigos a flechar com medo. Porque, como vocês estão todos próximos, você realmente iria lutar para cima. Logo, não pareceria estranho. Dica número 5. Se estiver prestes a ser pego na jungle inimiga, sem chance de fugir para qualquer lado, fique no arbusto e finja ser uma ward, apertando para fugir, assim que o inimigo entrar dentro do arbusto. Ele pode acreditar que você era um espantalho, te ignorando. É provável que ele te bata do mesmo jeito, mas isso pode aumentar as suas chances de fugir. Dica número 6. Na hora de gankar ou entrar numa luta, com a sua ult ou o seu E, sempre saia de um lugar que o inimigo não tem visão. Assim, já assustando todos graças à sua passiva. Pois, além de tudo, você também causa lentidão a alvos assustados, o que deixará mais fácil de você manter eles dentro do alcance da sua ult. Dica número 7. Se você pretende usar o seu Q em um alvo recentemente assustado para causar dano, use o mais rápido possível, já que o Q causa dano na vida atual. Então, quanto mais vir o alvo ainda tiver, maior o dano causado. Isso eu não sabia, tá? Dica número 8. Se estiver sendo perseguido, você tem muitas formas de fugir. A principal é só usar o seu Q no perseguidor para fazê-lo fugir de você, ou o seu copiar azul para causar a ele lentidão. Mas você também pode usar o seu E para silenciá-lo, impedindo-o de usar alguma habilidade de movimento, e o TAR para atravessar uma padrinha graças ao teleporte da Uchi e fugir. O que é triste e um tanto arriscado, mas funciona caso esteja desesperado e o inimigo não possa parar a sua canalização. Dica número 9. Na hora de gankar, sempre procure ver de algum ângulo que o inimigo não tenha visão com a sua Uchi, ao atravessar por uma parede, podendo usar do seu espantalho após o nível 6, para verificar se tem uma ward inimiga ali ou não. Dica número 10. O motivo pelo qual comprar a Ampulheta de Zônias como um item essencial é porque, enquanto é intangível graças ao ativo da Ampulheta, a tempestade de corvas da sua Uchi se mantém ativa, causando dano. É, não tem como fazer protobelt, né? Aqui é zona de qualquer jeito. Então, você pode ultar no meio dos 5 campeões inimigos, e se eles se virarem contra você, é só você usar o Zônias para te garantir mais... E se fosse tipo uma Morgana, que você pode fazer uma botinha lá para ficar mais forte, né? Mas fazer uma build tanque seria bom. Cara, por que não, né? Por que não o Fiddleportzão? Você trazer Relay para ele, esses itens que dão vida, né? Trazer um Rod, um Relay, as paradas, deixar ele mais tanque, estilo uma Morgana. Também pode ser interessante, né? Com Bruiserzão. Será que ele não tanca nada? Nem um pouquinho? Bem, e é isso. Se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para ver mais vídeos como esse. E pensa comigo, ele consegue sugar a galera, então ele tem que ficar vivo, parado. Ele consegue ultar e ficar correndo atrás dos caras. Então, a galera quer focar eles para estourar. Tua bem interessante, né? Será? Não sei, hein? Mas eu gostei mais do Fiddle, tá? Sendo sincero, total, eu gostei mais do Fiddle que do... Docturne. Mas ainda quero assistir o vídeo do Ticanando do Notan também, para a gente entender melhor sobre as habilidades dele. Não sei se são todas essas. Me fala o que atualizou aí, o que mudou, se essa parada dos pantalhos ainda existe ou não. E vamos entender um pouco melhor, depois a gente vai assistir ele no mid aqui com 15, para ver os extracts que esse bicho faz. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou! Fui!